Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Lulu e Seus Crochês. Nossa aulinha de hoje é desse caminho de mesa, a primeira parte ainda, tá? Só a base que eu ensinei a vocês. Depois a gente vem com uma outra aula com o bico de acabamento maravilhoso, que eu escolhi um bico lindo, 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 que depois quando eu trouxer pra vocês eu vou falar da onde eu tirei, da minha amiga que eu tirei, que eu me inspirei no bico, que eu acho que vai super combinar com esse caminho de mesa. Olha que lindo que ele ficou, pessoal, e com o bico que eu vou botar nele, tenho certeza que ele vai ficar maravilhoso. Ele é um laranja, trabalhei ele aqui no barbante número 4, mas você faz aí na cor que você quiser, no número que você quiser, tá? Olha só, eu fiz ele com oito flores, ó, com oito motivos, mas vocês podem fazer o tamanho que vocês desejar. É você quem escolhe o tamanho que você quer que ele fique, ó, quando ele foca a cor, ele fica lindo, olha, quando ele foca ali a cor real aí do nosso laranja, do barbante pires, pessoal, o barbante pires tá com uma promoção maravilhosa. Vão lá, que é por tempo limitado, o barbante lá tá numa promoção ótima, ótima, ótima. Então, procure lá o Jean e faça o seu orçamento, porque tá valendo muito a pena, viu? E é isso, esse aqui é o laranja, número 4, do barbante pires, que eles também têm número 4, número 8, número 6, eles trabalham com muito, com vários tipos de produtos aí. Então, é isso, pessoal, espero que vocês gostem dessa aulinha de hoje, que vocês façam, e logo, logo a gente vem aí com o nosso bico de acabamento. Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês de cima, como que ele ficou lindo, e depois que a gente colocar o bico de acabamento, tenho certeza que ele vai ficar mais lindo ainda, tá? Então, não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, e muito obrigada a cada um de vocês que é novo aqui, e quem já está também, obrigado. Olha só. Então, é isso, pessoal, que a graça do Senhor esteja com todos vocês, e bora lá pra nossa lista de materiais. Pessoal, pra nossa aula de hoje, nós vamos estar utilizando esse barbante aqui, ó, número 4, do barbante pires, tá? Na cor laranja, tá? Barbante laranja, ó, número 4, do barbante pires, tá? Então, esse é o nosso barbante que a gente vai estar utilizando hoje. A gente vai usar essa agulha aqui, ó, de 2,75, uma tesoura, e eu vou usar também um marcador, tá? Mas se você não tiver o marcador, você pode usar um pedacinho de linha aí, de outra cor, tá bom? Então, esse é o nosso material que nós vamos estar utilizando hoje. Eu sempre deixo o contato do barbante pires aí, no vídeo, pra vocês entrarem em contato com ele, e fazer... Eu deixo o zap, né? Aí você entra em contato e faz o seu orçamento lá com eles, tá bom? É material que vende direto de fábrica, não é... É direto da fábrica que você vai comprar, e tem vários produtos lá. Tem a linha de prolipropileno, tem barbante número 4, número 8, número 6, tem o barbante peludinho, tem vários barbantes lá pra você, tá bom? Então, você entra em contato com ele e pergunta lá, faz o seu orçamento, eles entregam via transportadora, que sai mais barato também o valor do frete, tá bom? Bom, pessoal, fiz aqui a minha primeira laçada, aqui eu vou trabalhar 91 correntinhas, tá? Vou contar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 91 correntinha, e aí eu volto com vocês. Completei aqui 91 correntinha. Agora, a gente vai dar a laçada na agulha e vai contar, ó, 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, a gente vai fazer o nosso primeiro ponto alto, ó, na quinta. Fiz aqui meu primeiro ponto alto, e eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha, ó. Essa vai ser a minha repetição até chegar lá no final, ó. Em cada correntinha, eu vou colocando um ponto alto. Ó, eu vou ficar com uma quantia de 88 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer meus 88 pontos altos e volto com vocês. Trabalhei aqui 88 pontos altos. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntes, e eu vou virar o trabalho, e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Meu segundo ponto alto. Meu terceiro ponto alto. Você, contando com as correntinhas, a gente fica com um, dois, três, quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes, laçada na agulha, eu vou pular um, dois. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes, no terceiro, um ponto alto. No terceiro ponto, tá? Ó, duas correntes, no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Duas correntes, no terceiro ponto, um ponto alto. Duas correntes, no terceiro ponto, um ponto alto. Eu já tenho aqui um, dois, três, quatro e cinco. Preciso de nove. Ó, pulo um, dois, no terceiro, um ponto alto. Agora, eu já tenho seis. Pulo dois pontos, no terceiro, um ponto alto. Duas correntes, no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Duas correntes, no terceiro, um ponto alto. Ó, vamos contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, eu já fiz esse ponto, eu vou fazer mais nove pontos altos, ficando com dez pontos altos, ó. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos altos, duas correntes, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz duas correntes, e agora eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pular o primeiro e o segundo. No terceiro, um ponto alto. Duas correntes, pulo o primeiro e o segundo. No terceiro, um ponto alto. Duas correntes, pulo o primeiro e o segundo. No terceiro, um ponto alto. Então, aqui eu tenho um, dois, três espacinhos. Agora, eu vou fazer novamente os dez pontos altos. Comecei a contar aqui, ó, já tenho dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Dez pontos altos, eu tenho, ó. Certo? Tá vendo? E agora, você fez aqui os nove espaços, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Esse trabalho, tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Então, agora, a gente vai fazer nove espaços, ó. Pulo um, dois. No terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntes. No terceiro, um ponto alto. Duas correntes. No terceiro, um ponto alto. Duas correntes. No terceiro ponto, um ponto alto. Duas correntes. No terceiro, um ponto alto. Duas correntes. No terceiro ponto, um ponto alto. Duas correntes. No terceiro ponto, um ponto alto. Duas correntes, no terceiro ponto, um ponto alto. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duas correntes, no terceiro, um ponto alto. E vou fazer aqui os meus quatro pontos altos novamente, ó. Dois, três. Dois, eu faço sempre o meu ponto alto aqui, eu tenho a primeira na segunda correntinha, pra que ele fique certinho e não fique torto, ó. Tá vendo? Aí, eu subo três correntes novamente, ó. Ficando com o nosso trabalho assim, tá vendo? Fiz três correntes, eu vou repetir. A gente vai fazer esse começo aqui, tanto o começo como o final, a gente sempre vai colocar os nossos três pontos, os nossos quatro pontos altos, ó. Completei aqui meus quatro pontos altos, certo? Ó, agora eu vou fazer uma corrente, duas correntes. Venho aqui, ó, e vou fazer aqui, ó, um ponto alto em cima do ponto alto, certo? Eu vou preencher aqui, ó, dois, três quadradinhos desse, ó. Um, dois, três, ó, venho aqui e faço um ponto alto no espaço, mais um ponto alto no espaço. Em cima do ponto, um ponto alto. Ficando com quatro. Aqui eu venho e faço mais dois pontos altos no espaço. Agora, eu tenho cinco, agora eu tenho seis. E agora, eu tenho o sétimo ponto, oito, nove, e dez. Fiquei com dez pontos altos, certo? Ó, então, eu preenchi aqui um, dois, três bloquinhos, ó. Ficando assim. Dessa mesma forma, a gente vai finalizar, vai fazer lá no final. E agora, você vai fazer assim, ó. Duas correntes, venho aqui e faço um ponto alto. Ó. Duas correntes, venho em cima do ponto, faço um ponto alto. Duas correntes, em cima do ponto, um ponto alto. Duas correntes, aqui em cima do ponto, um ponto alto. Duas correntes, aqui em cima do ponto alto, certo? Então, a gente ficou com um, dois, três, quatro espacinho. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Dez pontos altos. Ó, venho aqui e faço meu primeiro ponto dentro do espaço. Meu segundo ponto. Aqui eu tenho três. Venho em cima desse ponto e faço um ponto alto. Eu tenho quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, e dez. Dez pontos altos, ó. Então, a gente deixa esses dois pontos aqui, a gente tem três pontos que não trabalhou, certo? Agora, a gente vai fazer duas correntes e vem em cima do último ponto fazer o meu ponto alto aqui, ó. Ó, ficando assim. Com o nosso trabalho desse jeito aqui, certo? Agora, você vai vir aqui, ó, e vai fazer aqui. Agora, você vem aqui e faz, ó, um ponto alto, meu segundo ponto dentro do espaço. Com o ponto que a gente fez aqui em cima, a gente tem três. Aqui em cima, eu faço mais um ponto alto, ficando com quatro pontos altos. Duas correntes, ó. Pulo aqui, ó, aqui é o meio do trabalho, ó, esse aqui, ó. Então, aqui é o meio, uma parte pra cá, metade pra cá, e a outra metade pra cá, ó. E agora, aqui, eu venho e faço novamente a mesma repetição, ó. Dois pontos altos no espaço e um ponto alto aqui. Faço duas correntes, ó, tá vendo? Agora, a gente vai fazer aquele espaço aqui, ó. A gente vai pular um, dois. Nesse ponto aqui, no terceiro, a gente começa contando, ó, fazendo os nossos pontos altos, ó. São dez pontos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Escapou. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos altos. Ficando igualzinho esse lado aqui, ó. Tá bom? Então, agora, a gente vai, ó, você vê que você fez um, dois, três e quatro. Você vai fazer essa repetição, ó. Duas correntes, faz um ponto alto aqui. Já tenho o primeiro espaço. Duas correntes, o meu ponto alto aqui. Já tenho o segundo espaço. Duas correntes, meu ponto alto aqui, ó. Já tenho o meu terceiro espaço. Duas correntes e o meu ponto alto aqui, ó. Então, aqui, eu já tenho quatro espaços. Um, dois, três, quatro. Igual desse lado de cá, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, você vai fazer dois pontos altos aqui, ó. No espaço. Um ponto alto em cima do ponto. Dois pontos altos no espaço. Até a gente completar aqui nossos dez pontos altos novamente, ó. Igual o outro lado, ó. Dois pontos altos aqui. No espaço. Ó. E um ponto alto em cima do ponto alto. Agora, eu faço duas correntes. E venho aqui repetir meus quatro pontos altos, ó. Pra ficar igualzinho esse lado de cá. Certo? Então, como eu já falei, tudo que você fizer desse lado, você vai fazer desse lado de cá. Tá vendo? Ó. Você começou aqui e finalizou aqui. Aí, você vem e faz aqui. Aqui, você já faz. Começa aqui e finaliza aqui. Tá vendo? Que aí, só fica... Fica igual, porém, ao contrário, né? Ó. Agora, eu vou repetir aqui, ó. Meus quatro pontos altos. Meu terceiro. Venho no ponto do meio, que é o segundo ponto. Que eu gosto de fazer sempre aqui na segunda correntinha, ó. Vai ficar retinho. Faço meu ponto alto. Subo uma, duas, três correntes. Vou folgado. Três correntes. Vou virar o trabalho. E vou fazer aqui os quatro pontos altos. Que sempre vai ter no começo e no fim, ó. Quatro pontos altos. Ó. Faço três pontos. Com as três correntinhas, eu conto quatro pontos. Certo? Vou fazer duas correntes. Aqui, vai haver uma diferençazinha, ó. Vou fazer um ponto alto no primeiro ponto. Duas correntes. Vem em cima desse ponto. Então, eu vou pular um, dois, no terceiro, fazer um ponto alto. Eu vou repetir aqui quatro pontos altos, ó. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Duas correntes. Venho aqui em cima e faço um ponto alto, ó. Ficando assim. Aqui, a gente vai trabalhar uma carreira com dez pontos. São dez, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma carreira com dez pontos. Uma carreira com quatro pontos. Uma carreira com dez. Outra com quatro. Assim, a gente vai fazer... É só essa repetição. Tanto de um lado, quanto do outro. Vai trabalhar os quatro pontos aqui. E vai fazer essa repetição aqui, ó. Tá? Dez pontos. Depois, quatro. Aí, dez. Depois, quatro. E assim, a gente vai fazer até finalizar o trabalho. Vai ser dessa forma aí. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Um. Duas correntinhas. E eu venho aqui. Vou fazer um ponto alto aqui, certo? Ó. Vou fazer duas correntes. E um ponto alto aqui. Ó. Duas correntes. E um ponto alto. Ó. Ficando aqui com um, dois, três, quatro espacinhos. Tá vendo? E agora... E a gente vai fazer aqui, ó. Pra completar, ó. Dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto em cima. E vamos contar dez pontos, tá? Ó. Retenho quatro. Vou fazer cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos altos. Vou fazer duas correntes. E venho aqui, ó. Faço o meu ponto alto aqui em cima. Certo? Fiz aqui duas correntes. Vou fazer o meu ponto alto aqui, ó. Em cima. Aqui a gente já trabalhou, ó. Uma, duas, três, quatro. Nós estamos na quarta carreira. Tá? Eu venho bem aqui, ó. Vou fazer dois pontos altos no espaço. Ó, dois pontos altos no espaço. Venho aqui em cima e faço um ponto alto. Aqui a gente vai completar sete pontos. Já tenho quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó. Sete. Sete pontos altos. Certo? Vou fazer duas correntes. Eu só desconsidero o barulho, ó. Venho aqui e faço um ponto alto. Ó. Ficando. Então, aqui é o meio, certo? Então, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai fazer agora desse lado. Vou fazer aqui meus sete pontos, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Completei sete pontos. Vou fazer duas correntes. E venho aqui, ó. Vou pular um, dois. No terceiro, eu vou começar a fazer meus pontos altos aqui, fazendo uma repetição de dez pontos altos, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. E dez. Dez pontos altos. Duas correntes. Então, aqui, ó. A gente tá fazendo esse lado. Então, agora, a gente vai fazer esses espaços aqui, ó. Eu vou fazer agora esse espaço. Um, dois, três, quatro espaços. Certo? Ó. A gente tem que prestar muita atenção nesse trabalho pra não errar. Porque se a gente errar um, erra o trabalho todinho. Ó. Vou fazer duas correntes. Fiz aqui meu primeiro espaço. Tô fazendo meu segundo espaço. Duas correntes. Vou fazer meu terceiro espacinho. Ele é muito fácil de fazer. Se a gente prestar atenção direitinho, a gente faz e ele fica um trabalho muito bonito, ó. E aí, eu venho aqui em cima desse ponto. Eu vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. E eu vou fazer a minha repetição de quatro pontos altos, ó. Dois. Três. E quatro. Fiz quatro pontos altos. Faço duas correntes. Venho aqui em cima e faço o meu ponto alto, ó. Duas correntes. E repito meus quatro pontos altos agora, ó. Um. Dois. Três. Meu quarto ponto. Venho aqui, eu tenho a primeira corrente, eu venho sempre na segunda corrente aqui, ó. Ó. Porque assim o trabalho da gente fica retinho aqui, ó. Subo uma, duas, três correntes. Ó. Vou virar o trabalho. E vou fazer repetição aqui de quatro pontos, ó. Com as correntinhas. Eu já tenho dois contando com as correntinhas. Meu terceiro. Meu quarto ponto. Ó. Ó. Quatro pontos aqui, contando com as três correntes. Vou fazer duas correntes. Ó. E agora, a gente vai fazer aquela repetição, ó. São os dez pontos, ó. Tá vendo? Essa repetição aqui é a que a gente vai fazer agora. Venho, faço dois pontos altos aqui. No espaço. E faço um ponto em cima de cada ponto alto aqui, ó. Meus quatro pontos altos, eu vou fazer quatro pontos altos em cima deles, ó. Ó. Eu vou fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto até você completar os dez pontos. No espaço, dois pontos. Ó. Em cima do ponto, mais um ponto. Certo? Então, aqui a gente tá fazendo uma, duas, três, quatro, a nossa quinta carreira. Ó. Nossa quinta carreira. Tá ficando assim. Vou fazer aqui duas correntes. Essa é a nossa quinta carreira. A gente já fez uma, duas, três aqui, ó. Desses pontos cheios. Aí, eu venho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Duas correntes. Um ponto alto aqui em cima do ponto, ó. Duas correntes. Duas correntes. Um ponto ficou horrível. Não gosto. O copo ficou muito folgado. Ó. Um ponto alto aqui em cima. Duas correntes. Vou pular um, dois. No terceiro, faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo um, dois. No terceiro, eu faço um ponto alto. Ó. A gente vai fazer aqui seis espaços. Eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Meu sexto espacinho, ó. Aqui, eu faço um ponto alto. E aqui, eu começo a completar, ó. Fazendo aqui, ó. Dois. Ponto alto no espaço. Dois. Eu fico com três. Meu quarto ponto. Meu quinto ponto. Meu sexto ponto. Meu sétimo. O oitavo. Nono. E o décimo. Dez pontos altos. Duas correntes. Ó. Ficando assim, tá vendo? Não. Fiz aqui seis espaços. E vim aqui em cima desse último ponto aqui, dessa carreira aqui, ó. Que a gente fechei, ó. Dos dez pontos. Eu boto um ponto alto e começo a fazer aqui dez pontos altos. Agora aqui, eu já pulei pro outro lado do trabalho, ó. Já fiz uma parte, uma metade. E agora, eu vou fazer a outra metade igualzinha eu fiz desse lado aqui. Eu venho aqui e vou fazer também os dez pontos. Eu comecei fazendo dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos altos. Ó. Duas correntes. E agora, você vai fazer essa repetição que você fez desse lado, ó. Ó. Vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços. Aqui também. Tudo que você fez desse lado aqui, aqui é o meio do trabalho. Aqui é um lado e aqui é o outro lado. Tudo que você fez desse lado, você vai fazer desse lado aqui agora, tá? Então, eu vou fazer o meu e eu já volto com vocês. Aqui, pessoal. Tudo que eu fiz desse lado, eu fiz desse, ó. Então, eu fiz aqui, ó. Meus dez pontos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços. Repeti aqui meus dez pontos, que é a mesma repetição daqui. Um espaço, meus quatro pontos altos. Vou virar o trabalho, fiz três correntes, viro o meu trabalho e venho aqui fazer, ó. Meu primeiro ponto alto. Meu segundo. E o meu terceiro ponto. Contando com as correntinhas, com as três correntinhas, eu já tenho quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes e venho aqui e faço um ponto alto. Agora, é aquela repetição de quatro pontos altos, ó. Venho bem aqui em cima, faço um ponto alto. E repito quatro pontos, ó. Meu primeiro, meu segundo. Meu terceiro. Meu quarto ponto. Aqui, a gente começou a fazer, ó, a sexta carreira, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Estamos fazendo a sexta carreira agora. Faço duas correntes e venho bem aqui, ó. E faço o meu ponto alto. Ó, certo? Ó, agora a gente vai ficar, pessoal, com sete espaços. Eu fiz aqui o primeiro, vou fazer o meu segundo. Ó. Duas correntes, meu terceiro espaço, ó. Duas correntes, meu quarto espacinho. Duas correntes, meu quinto espacinho. Duas correntes, meu sexto espaço. Duas correntes, meu sétimo espaço. Ó. Sete espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete espaços. Agora, você vai fazer apenas sete pontos altos. Eu já fiz o primeiro, vou fazer o segundo. Meu terceiro. Meu quarto. Quinto ponto. Sexto ponto. Sétimo ponto. Fiz aqui. Ó, sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Vou fazer duas correntes e venho aqui, ó. E vou fazer ponto alto. Faço duas correntes e venho aqui e faço um ponto alto. Duas correntes, eu pulo dois pontos. Um, dois. No terceiro, eu faço a repetição dos sete pontos. Eu vou ficar aqui com um, dois, três espacinhos. Certo? Ó. Fiz aqui meus três espaços. Agora, eu vou trabalhar o lado de cá. A mesma repetição que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado. Vem aqui e vou fazer, ó. Meu segundo ponto. Terceiro. Um, quatro ponto alto. Cinco ponto alto. Seis ponto alto. Sete ponto alto. Duas correntes. E você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto até completar sete, ó. Sete espaços, tá? Então, agora, essa é a nossa repetição. Você vai fazer aqui sete bloquinhos vazios. E você vem aqui, ó. Agora, você vai fazer essa repetição aqui, ó. De quatro pontos, tá? E vem, repete os quatro pontos. E aí, eu vou fazer o meu volto aqui com vocês. Aqui, pessoal, já finalizei, ó. Fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos. Fiz os quatro pontos. Ficou aqui com dois espacinhos, ó. E fiz os quatro pontos, as três correntes. Virei aqui o trabalho. Agora, eu vou fazer, novamente, a mesma repetição aqui dos três pontos. Pra ficar com quatro contando com as correntinhas. Um, três e quatro. Agora, essa repetição aqui é aquela dos dez pontos, ó. Duas correntes. E você vai fazer aqui os dez pontos altos, ó. Um ponto alto em cima do ponto. Dois pontos altos no espaço. E um ponto alto em cima de cada ponto aqui, ó. Dos quatro pontos que fizemos, ó. Na carreira anterior. Então, aqui, nós já estamos fazendo a sétima carreira, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sétima carreira. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto. Ó. Ó. Ponto alto. No espaço, eu faço dois pontos altos. Em cima do ponto, um ponto alto. Duas correntes. E venho aqui, vou fazer, ó. Um ponto alto. E vou fazer aqui, vou ficar agora com seis espaços. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis espaços. Aqui, você vai fazer apenas quatro pontos. Eu já fiz o primeiro. O segundo. O terceiro. E o quarto ponto. Certo? Ó. Fiquei aqui, fiz aqui o meu quatro, meus quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntes. Venho em cima do ponto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, agora, a gente vai ficar com cinco espaços. Ó. Meu segundo ponto, meu segundo espaço. Meu terceiro espaço. Meu quarto espaço. Meu quinto espaço. Aqui, pulei um, dois. No terceiro, eu faço a repetição de quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos. Faço duas correntes. E vou repetir aqui os seis espaços igualzinho. Duas correntes, ó. Então, agora, tudo que você fez aqui desse lado, você vai fazer desse lado de cá, tá? Eu vou fazer o meu e eu volto com vocês, ó. Ficando com o nosso trabalho assim, tá vendo? Aqui, pessoal. Fiz aqui os meus quatro pontos, porque é a mesma repetição. E agora, a gente vai fazer aqui, ó. Meu primeiro ponto. Ó. Duas correntes. Eu venho pular dois pontos. No terceiro, eu vou fazer os quatro pontos altos. Dois. Três. Ai, gente. Desculpa aí. Ó. Meu terceiro ponto. Meu quarto ponto. Ó. Duas correntes. E agora, pessoal, a gente vai fazer... Essa carreira aqui é só de bloquinhos. De duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto direto. E aqui, você vai repetir esses quatro pontos aqui, ó. E vai fazer os quatro pontos. E aí, eu vou fazer o meu e volto com vocês. Porque senão, esse vídeo vai ficar imenso. Tá bom? Então, tá explicado, né? Você vai fazer... Faz aqui, ó. Tudo isso é bloquinhos, ó. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Até você chegar aqui. Aí, você vai chegar aqui e vai fazer... Aqui, ó. Aqui, você vai repetir essa carreira aqui. Você vai repetir aqui. Tá bom? Vou fazer o meu e já volto. Aqui, pessoal. A gente acabou de fazer a oitava carreira, certo? Então, aqui, a gente ficou com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte... Vinte e um espacinho, ó. Então, aqui, eu fiz as três correntinhas. Vou repetir meus quatro pontos, né? Os três pontos com as correntinhas quatro. Ó. Mesma repetição que sempre vai ter do começo até o fim. Duas correntes. Eu venho aqui e vou fazer agora... Agora, a gente vai fazer os dez pontos, tá? Faz aí os dez pontos de vocês e a gente já volta. Aqui, pessoal, essa carreira é de número nove, como eu já falei, fiz aqui meus dez pontos. Vou fazer agora duas correntes e vou repetir aqui, ó. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Escapou aqui. Ó. Duas correntes. E ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Mesma repetição que a gente vai fazer até chegar bem aqui, ó. Já tá chegando, ó. Cheguei aqui, eu fiz aqui, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis espaços. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. E agora, a gente vai começar a fazer um novo motivo, uma nova flor aqui, ó. Ó. Duas correntes. E vai seguir em frente fazendo a mesma coisa, ó. Duas correntes e os bloquinhos. Ó. Duas correntes. Cheguei bem no meio aqui do meu trabalho, ó. Cheguei na metade, tá? Aqui é onde divide uma parte da outra aqui. Uma metade pra cá, outra metade pra lá. Então, agora, você vai fazer essa repetição aqui que você acabou de fazer. Você vai fazer aqui, ó. Aqui. Você vai fazer em cima desses quatro pontos, na mesma direção aqui, os quatro pontos. E vai dar continuação fazendo a mesma repetição. Aqui, você vai fazer os dez pontos, que é essa carreira. E vai repetir tudo aqui. Então, eu vou fazer o meu e já volto. Essa aqui, pessoal, é a décima carreira. Então, até aqui, eu já fiz porque é a mesma repetição. Como eu já falei, esses aqui, vocês vão repetir sempre a mesma coisa. Quatro pontos aqui. Quando for dez pontos, você vai fazer dez. Quando for quatro, você vai fazer quatro, ó. Então, vai prestando atenção pra que fique certinho e você não erre. Ó. Então, agora, você vai fazer aqui sete espaços. Até você chegar aqui, ó. Trabalhando aqui os sete espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Tenho aqui sete espaços, certo? Então, aqui, a gente trabalhou agora quatro pontos. Agora, a gente vai trabalhar sete pontos. A gente vai fazer sete pontos, tá? Então, vamos aqui. Meu segundo ponto. Terceiro. Quarto ponto. No espaço, dois pontos. Cinco. Seis. E sete. Sete pontos. Viu? Ficando assim. Então, a gente tem os sete pontos. A gente vai trabalhar aqui, ó. Um, dois. Eu venho aqui e vou fazer meu primeiro espaço. Duas correntes. Meu segundo espaço. Duas correntes. Meu terceiro espaço. Certo? Então, aqui eu fiz um, dois, três espaços. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó. Sete pontos. Só que, dois, no espaço. Um ponto aqui em cima. Eu já tenho quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete pontos. Duas correntes. E você vai fazer a mesma repetição aqui. Agora, ó. De sete espaços. Aí, vai fazer esses quatro pontos. Aí, chegando no final, faz os quatro pontos. Então, essa agora é a nossa repetição. Eu vou fazer o meu aqui. Eu já volto com vocês. Aqui, pessoal. Comecei já aqui. Que é só uma repetição. Essa daqui é a carreira de número onze. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu venho aqui e vou fazer os bloquinhos de quadradinhos até chegar ali onde a gente tem os pontos cheios. Os quadradinhos até aqui, tá? Ó. Fazendo aqui os quadradinhos. Duas correntes e um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Duas correntes. Chego aqui, ó. Agora, a gente vai fazer dez pontos. Então, a gente vai fazer os sete pontos aqui e mais o dois aqui e um aqui. Até a gente ficar com os dez pontos, tá? Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos aqui. Completei. Duas correntes. E agora, a gente chegou no meio do trabalho. Vamos fazer o lado de lá, ó. Certo? Começa já aqui, tá vendo? Ali, aqui, a gente ficou com três espaços. Aqui, a gente vai ficar só com um. Então, você já começa contando aqui. Pra completar os dez pontos altos, tá? Ó. Então, você vai completar dez pontos altos. Igual aqui. Vai fazer essa repetição aqui. Que... Todinha, né? E aí, a gente volta. Tá bom? Aí, eu volto com vocês pra gente dar continuação. Agora, a gente tá fazendo... Começou a carreira de número doze, tá? Eu venho aqui, eu vou fazer quatro quadradinhos, ó. Meu segundo. Meu terceiro. Meu quarto quadradinho, tá? Agora, a gente vai preencher esses aqui, ó. Esses três aqui, ó. Um, dois, três. A gente vai preencher eles. No espaço, vai botar dois pontos altos. Ó. Em cima do ponto, um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Ó. Em cima do ponto, um ponto alto. Mas, vai ficar aqui com dez pontos, tá? No espaço, dois pontos. Aqui, um ponto alto. Então, aqui, eu tenho dez pontos. Faço duas correntes, ó. Dez pontos altos. Eu venho aqui, agora, ó. Vou pular um, dois, aqui no terceiro. Eu vou fazer meu ponto alto, ó. Ficando assim, tá vendo? E aqui, você vai dar continuação, ó. Fazendo sete pontos, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. E sete. Então, a gente trabalhou um lado agora, ó. Um lado. Agora, a gente vai trabalhar o outro lado, ó. Que é o meio. Então, você vai fazer agora a repetição de sete pontos altos. Ó. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Aqui, pessoal. Completando aqui os sete pontos. Desculpe aí os barulhos. Mas, não tem como evitar. Duas correntes. E agora, eu venho bem aqui e vou fazer um ponto alto. E você vai completar agora os dez pontos. Ó. Vai fazer a mesma repetição que você fez aqui. Você vai fazer desse lado de cá agora. Então, eu vou fazer o meu e volto com vocês. Aqui, pessoal. Comecei aqui a carreira de número treze. Ó. Então, aqui você vai fazer também quatro quadradinhos. Ó. Dois. 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 Duas correntes. Ó. Um quadradinho aqui. Duas correntes. E pulo dois. No terceiro, eu começo a fazer daqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Espacinho. Tá vendo? E começo fazendo aqui meus dez pontos. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Fiz aqui dez pontos, certo? Agora que eu fiz dez pontos, eu vou fazer duas correntes. Vou pular um, dois. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto e vou repetir aqui quatro pontos altos, ó. Dois. Três. E quatro. Cheguei no meio do trabalho. Duas correntes. E passo pra outra metade do trabalho, ó. Então, aqui eu já fiz uma parte, ó. Já fiz uma metade. Agora, você vai repetir igualzinho aqui. Eu vou fazer os dois pontos altos. Os quatro pontos, desculpa. Três. E quatro. Quatro pontos, duas correntes. E vou começar aqui, ó. Faço meu primeiro ponto aqui. E aqui no espaço, dois pontos. E você vai começar a contar agora dez pontos, tá? Faça dez pontos altos aqui. Quando você completar os dez pontos, você vai continuar fazendo aqui esses bloquinhos, ó. Quatro bloquinhos. E vai preencher, fazendo essa carreira aqui de baixo, agora nessa aqui. E a mesma repetição. Vou fazer o meu e já volto. Aqui, pessoal. Agora, a gente tá fazendo a carreira do número 14. A gente vai ficar aqui com seis bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes. Eu vou pular o segundo, o primeiro, o segundo. No terceiro, eu começo a fazer dez pontos altos, ó. Vou fazer aqui meus dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Completei aqui dez pontos altos. Nossa, uma barulheira, pessoal. Aí, eu vou fazer aqui. Fiz dez pontos. Eu venho aqui e faço um ponto alto, ó. Duas correntes. Um ponto alto desse lado de cá, agora, ó. Então, aqui, a gente já fez uma parte do trabalho. E venho aqui e faço um ponto alto. Então, aqui, a gente vai ficar com um, dois, três espaços. Esse lado de cá já foi. Agora, você vai fazer a mesma repetição nesse lado daqui. Desse de lado de cá, ó. Esse outro lado, ó. Vai fazer a contagem dos dez pontos altos. Igual você fez ali do outro lado, tá? Ó. Eu vou fazer o meu e eu já volto com vocês. Pessoal, agora, eu comecei aqui a carreira de número quinze, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, certo? Agora, você vai trabalhar aqui nove espacinho. Nove espacinho, ó. Duas correntes. Eu venho aqui e faço um ponto alto. Eu já tenho dois espaços. Meu terceiro espaço. Meu quarto espacinho. Meu quinto espaço. Sexto. Sempre pulando, ó. Quando você chega aqui, você sabe que tem que pular aqui, ó. Um, dois. É no terceiro. Aí, pula um, dois. No terceiro, você vai fazer um ponto alto. Cheguei aqui, eu faço um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto aqui. Tô chegando no meio do trabalho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cheguei aqui no meio do trabalho aqui, ó. Eu vou colocar dois pontos altos aqui dentro do espaço. E um ponto alto aqui. E agora, você vai fazer essa repetição todinha novamente, tá? Vou fazer a minha e eu já volto com vocês. Comecei aqui a carreira de número 16. A gente vai trabalhar aqui seis espacinhos, ó. Eu já tenho um, dois, três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz aqui seis espaços, ó. Eu vou começar fazendo aqui, eu vou fazer dez pontos aqui, ó. Ó, tá? Dez pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Completei aqui dez pontos altos. Duas correntes, ó. Dez pontos, ó. Então, esse aqui, ó. Ficou na mesma direção desse. Fiz aqui, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aí, completei os dez pontos. Fiz aqui dez pontos. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto alto aqui. Ó. Duas correntes. Um ponto alto do outro lado. Duas correntes e um ponto alto aqui. Certo? Ficando os três espaços. Aqui é o meio, ó. Então, agora a gente vai trabalhar o outro lado. Um, dois, três. Aqui, você já começa fazendo, ó. Na mesma direção. Você já começa a fazer aqui seus dez pontos altos. Tá? Então, tudo que você fez desse lado de cá, você vai fazer desse lado agora. Tá? Então, aqui você vai completar os dez pontos altos. Vai fazer os seis espaços. E vai fazer aqui tudo de novo essa repetição aqui, ó. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Aqui. Essa daqui, pessoal, é a carreira de número dezessete. Eu já adiantei aqui, ó. Então, eu fiz esse dez pontos. Contei um, dois, três, quatro. Quatro motivos. Aqui, eu vou começar a contar dez pontos. Vou colocar dois aqui, ó. Dois pontos altos aqui. E vou fazer dez pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Quanto é que fiz aqui dez pontos? Faço duas correntes, ó. Dez pontos altos, tá vendo? Então, aqui, a gente já fez a parte, a primeira parte aqui do nosso motivo, ó. Vamos fazer agora a segunda parte desse motivo aqui, só que aqui em cima. Tá? Então, aqui que eu trabalhei meus dez pontos, eu venho aqui, fiz duas correntes, eu vou vir bem aqui e vou fazer um ponto alto. Certo? Venho aqui no espaço, vou fazer mais dois pontos altos. Venho em cima do ponto, faço um ponto alto, duas correntes, e venho aqui, ó. Começo contando aqui, fazendo novamente, ó. Vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, no espaço, dois pontos altos. Em cima do ponto, um ponto alto. Completei aqui, quatro pontos. Duas correntes, vou pular um, dois. No terceiro, eu começo contagem de dez pontos novamente. Então, vou fazer tudo igualzinho a esse lado, ó. E aqui, eu vou fazer desse lado de cá, agora. Vou fazer o meu e volto com vocês. Agora, a gente vai começar a fazer, pessoal, a carreira de número dezoito. Olha só. Fiz aqui um, dois, três, quatro quadradinhos. Aqui, a gente vai começar a trabalhar, ó. Esse aqui é igual a esse, tá vendo? Esse aqui é igual a esse. Esse aqui que a gente fez é igual a esse, ó. E agora, a gente vai fazer um que é igual a esse aqui. Então, se você quiser, você pode marcar, ó. Você vai marcando pra você não se confundir, porque aí você vai olhando, ó. Agora, você vai fazer essa carreira aqui, tá vendo, ó? Essa carreira que você vai fazer. Então, aqui, você vai contar os dez pontos, ó. Carreira de número dezoito, você vai contar dez pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Eita, hoje tá barulhento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez. Fiz aqui dez pontos altos, certo? Faço duas correntes. Vou pular dois pontos, e aqui eu venho, ó. Faço meu primeiro ponto. E faço sete pontos aqui, ó. Até aqui vai dar sete, ó. Dois no espaço. Vocês estão vendo que é esse aqui? Agora, a gente tá fazendo esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Esses pontos. E agora, eu vou fazer os dois pontos aqui, e vou fazer os sete pontos, ó. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E sete. Completei sete pontos, eu vou fazer as duas correntes. E agora, eu cheguei no meio do trabalho. Vou repetir novamente aqui sete pontos, ó. Vou repetir aqui os sete pontos novamente, ó. Tá vendo? Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer os sete pontos, aqui vai ser o último. Eu vou pular dois pontos, e vou fazer meus dez pontos aqui. Fazendo meus dez pontos, eu vou fazer a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, espacinho, e vou dar continuação. E assim, a gente vai fazendo até chegar ao final. Tá vendo? Essa carreira aqui, que a gente tá trabalhando agora, ó. Viu? Então, eu vou fazer o meu, e já volto com vocês. Aqui, agora a gente começou a carreira de número dezenove. Certo? Então, vocês fizeram um... Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinho. Certo? E a gente vai fazer aqui, ó. Começa aqui. Esse aqui, a gente não trabalha, tá vendo? Esse aqui, a gente fez só os quadradinhos em cima dele, ó. E aqui, começa a contar os dez pontos, ó. Ó. Dois, ó. Tá vendo? Então, a gente fez aqui, tá vendo? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos vazios. Agora, você vai fazer dez pontos até chegar aqui, ó. Que é a metade do trabalho, você vai fazer dez pontos aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Fiz aqui a metade do trabalho. Duas correntes, vou passar pra fazer a outra metade. Aí, você vai repetir novamente os dez pontos altos, ó. Você vai fazer os dez pontos altos, ó. Vocês vão fazer os dez pontos e vai fazer o resto tudo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos, tá? Essa é a nossa repetição de agora. Tá vendo? A gente tá fazendo a segunda parte aqui do nosso motivo, ó. Fizemos aqui a primeira. Agora, estamos fazendo aqui a segunda. Segunda parte, tá? Então, faça seus dez pontos, depois faça aqui os seis bloquinho e vai trabalhando aqui conforme a repetição. Vou fazer o meu e já volto. Essa aqui é a carreira de número dezenove, aí a gente volta pra carreira de número vinte. Agora, a gente vai fazer a carreira de número vinte. Então, eu vim aqui, ó, fiz até aqui. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer novamente aqui. Agora, eu vou fazer sete pontos, ó. Venho aqui, já fiz meu primeiro, vou fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo ponto. Fiz sete pontos, ó. Aqui, tá vendo? Fiz aqui sete pontos. Agora, eu vou fazer duas correntes e eu vou fazer aqui um ponto alto. Agora, a gente vai ficar aqui com os três espacinhos de ponto alto, ó, de bloquinhos, ó. Faço meu primeiro ponto, venho aqui e faço meu segundo, pulando sempre aqui os dois pontos e vindo trabalhar no terceiro ponto, certo? Ó. Então, eu fiz aqui sete pontos. Aqui, eu fiquei com sete bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos. Fiz sete pontos. Fiz três bloquinhos aqui. Vou repetir aqui sete pontos também, ó. Até ocupar esse, até vir aqui em cima desse, ó. E agora, a gente vai fazer novamente toda essa repetição aqui, ó. Desse lado que fizemos, vamos fazer desse lado de cá. Então, você complete aí seus sete pontos. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Agora, eu tô voltando aqui com vocês pra gente fazer a carreira de número vinte e um. Tá? Aqui, pessoal, carreira de número vinte e um. Ó. Fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Agora, aqui, a gente vai fazer apenas quatro pontos altos. Já fiz o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto. Tá? Quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes. Aqui, a gente vai ficar com aquele espaço que a gente fica com cinco espaços, ó. Duas correntes. Venho aqui em cima, faço um ponto alto. Duas correntes. Venho aqui em cima e faço um ponto alto. Duas correntes. Venho aqui e faço um ponto alto, ó. Duas correntes. Pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, um ponto alto. Vou repetir aqui os quatro pontos. Dois. Três. Três. E quatro. Quatro pontos altos. Duas correntes. E vou fazer a mesma repetição, tá vendo? Aqui, a gente ficou com três. Agora, fica com um, dois, três, quatro e cinco. Certo? Finalizando aqui o nosso motivo, ó. A nossa flor. Então, agora, você vai repetir aqui, ó. Tudo que a gente fez desse lado, você vai fazer três. Eu vou fazer o meu e já volto. Bom, pessoal, essa aqui agora será a carreira de número vinte e dois. Vinte e dois. E agora, a gente vai fazer essa repetição aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui a gente fez só de bloquinho, ó. A gente vai repetir essa carreira aqui agora. Que tem só bloquinho aqui, ó. E aqui a gente continua fazendo nossos quatro pontos, ó. Então, a gente vai tá repetindo essa carreira aqui. E aí, quando a gente repetir essa carreira, a gente vai começar tudo de novo aqui, ó. Tá vendo? E aí, vai ser carreira só de repetição. Aí, você vai fazer esses motivos todinho. Aí, você vai fazer uma carreira de bloquinho todo. Quando você fizer todas essas carreiras aqui, ó. E aí, vai ser só repetição. Daqui, ó. Tá vendo aqui? É só bloquinho. Então, essa carreira daqui até aqui, que é só de bloquinho. Eu vou finalizar essa daqui de bloquinhos. E eu volto com vocês, tá? Que agora é só bloquinho. Você vai repetir essa carreira aqui, ó. Tá? Essa carreira aqui que você vai repetir agora. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Então, pessoal. Finalizei. Olha só. Você... Agora, a gente vai começar a fazer a carreira de número vinte e três. Mas eu vou explicar pra vocês. Porque agora, de agora pra frente, vocês vão fazer sozinho. Porque agora é só repetição. Você tá vendo? Ó, a gente fez essa carreira aqui agora, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. É essa. Que a gente acabou de fazer. Que é a carreira vinte e três. Agora, a gente vai fazer a carreira vinte e quatro. A carreira vinte e quatro. Você vai começar a repetir isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo aqui que tá um em cima do outro? Pois é aqui que você vai começar a fazer, tá? Eu vou começar essa carreira aqui com vocês. E vocês vão dar continuação, tá? Porque, ó. A gente vai começar. A gente fez essa aqui. Aí, a gente vai fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze carreiras pra finalizar o motivo. Aí, essa quatorze carreira aqui, contando daqui pra lá, já é toda de bloquinho. Então, você já vai ter finalizado esse motivo. Que é pra você poder começar outro motivo desse, tá? Então, eu vou começar essa carreira aqui com vocês. E vocês vão dar continuação. Aí, vocês podem pegar o marcador e marcar, tá vendo? Que agora você vai fazer essa carreira. Começar fazendo essa. Depois essa. Depois essa. Essa. E aí, vai dando continuação. Aí, depois vem essa aqui, que é a divisória também, que é quase toda de bloquinho, ó. Só tem um miolinho aqui no meio. Aí, vai fazer e começa tudo de novo aqui. Aí, você pode pegar o marcador e vai marcando pra você não se perder, ó. Agora, você vai começar essa carreira aqui. Conjunto comigo, tá bom? Eu vou fazer o meu até chegar bem aqui. Aí, eu volto com vocês. Aqui, pessoal, cheguei na mesma direção. Tá vendo? Ó, então, eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis bloquinhos. Aqui, na mesma direção, eu já começo fazendo os quatro pontos, ó. Vou fazer aqui os quatro pontos altos. Ó. E começa juntinho, tá vendo? Junto com ele. Faço as duas correntes e vou dar continuação. Como eu já expliquei, você tá fazendo agora essa carreira aqui, tá bom? Então, você vai fazer essa carreira. Tá começando aqui com essa carreira, que é na mesma direção. Depois, você vem pra fazer essa carreira aqui. Depois, você vem, faz essa aqui e dá continuação. Então, se você tiver alguma dúvida, você volte o vídeo, por que você vai conseguir fazer. Então, você marca. Quando você começar a fazer essa primeira aqui, que são os quatro pontos, você já coloca o marcador. Que aí você sabe que a próxima será essa, aí você coloca o marcador. Aí, já sabe que a próxima será essa, tá? E assim, você vai fazer esses motivos aqui, quantos você desejar, tá? É só isso que você vai repetir aí, até fazer essa quantidade de motivo que você precisa. Você pode seguir a pelo vídeo, voltando o vídeo, ou seguir a por aqui, ó. Você pode pegar e seguir a pelo motivo aqui. É só você marcar. Marcou esse, fez esse aqui, que é esse aqui que nós estamos fazendo agora. Deixa eu pegar o marcador que tá do lado avesso, ó. Nós estamos trabalhando essa daqui agora. Então, você vai contar, ó. Um, dois, três, quatro. São cinco espaços até chegar nesse aqui, ó. Tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, até você chegar aqui. Aqui, você vai preencher o espaço e vai repetir aqui, ó. Esse, aí, vai fazer essa repetição aqui que é cheia, igual a essa, e assim por diante. Então, você, quando chegar aqui, você marca, ó. Pega o marcador e marca. Então, você sabe que essa carreira você vai começar, tá? Começou agora. Aí, depois, na próxima carreira, você vai fazer essa carreira aqui. Na outra, essa, e depois essa, e daí por diante, tá? Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Eu vou fazer o meu, até o tamanho que eu desejo. Não sei com quantos motivos eu vou fazer, mas quando eu voltar com vocês, eu vou falar quantos motivos eu fiz. E aí, você faz o de vocês, eu faço o meu. E aí, a gente volta, ó. Vou mostrar aqui o branco pra vocês, como é que ficou. Ó, não vai dar muito pra vocês fazer, pra vocês verem como que tá ficando na cor branca. Ó, tá vendo? Ele fica muito bonito, ó. Esse aqui é o nosso detalhe que a gente fez aqui do lado, ó. A repetição que a gente vai fazer até completar o tamanho que a gente quer. Tá vendo? Ó, aqui a gente começou esse motivo, é aquele que a gente vai começar agora, a gente vai fazer, ó. É aqui, tá vendo? Aí, fiz esse aqui, foi aquele que a gente acabou de fazer. E agora, a gente tá começando esse. Aí, você vai fazer esse motivo aqui todinho, e vai começar o próximo. O meu, a minha linha de número quatro branco, terminou. Mas, eu vou fazer o pedido depois, pra eu finalizar esse na cor branca também. Tá? Aí, eu já comecei aqui, ó, o outro motivo, e não deu pra eu finalizar. Então, aqui eu já tenho um, dois, comecei o terceiro motivo. Tá? Não tem erro. É só você se guiando aqui, ó. Vai marcando, vai marcando, vai dar certinho. Qualquer dúvida, você volta o vídeo um pouco. Tem como você botar o vídeo bem devagar, mais lentamente. Se você achar que eu tô falando muito rápido. E assim, você vai fazer o seu, até finalizar aqui, ó. E o bico de acabamento, a gente vem numa outra aula pra fazer o bico de acabamento. Porque senão, o vídeo vai ficar imenso, tá? Se botar os dois no mesmo vídeo, tá bom? Então, faça o de vocês. Eu vou fazer o meu, e eu volto com vocês pra gente, tá? Pra eu mostrar pra vocês o tamanho que ficou o meu, tá bom? Bom, pessoal, voltei aqui com vocês. Olha só, eu fiz oito motivos aqui de flores, ó. Oito motivos, tá vendo? Fiz um, dois, três, ó. E fui fazendo até completar oito motivos. Você pode fazer quantos você desejar. Agora, do jeito que a gente começou aqui, ó. A gente começou aqui, ó. Então, a gente vai finalizar dessa forma. Eu marquei aqui pra vocês, que é pra gente, pra vocês poderem ter uma ideia, pra você não ficar perdido. Eu vim fazer com vocês essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai fazer essa parte aqui. Que são uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, ó. Porque você vai vir só até aqui, ó. Você vai fazer daqui, ó. Daqui até essa carreira aqui, ó. Que vai ficar aqui um, um, dois, três bloquinhos. Então, vamos lá fazer pra vocês terem uma ideia. Aqui, eu já comecei, eu fiz aqui a primeira, tá vendo, ó? O primeiro motivo aqui. E a gente vai começar, continuar fazendo a mesma repetição. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Pra que vocês não fiquem confusos. Aqui, pessoal. Então, a gente vai fazer agora essa carreira aqui, ó. Tá vendo? Eu venho aqui em cima desses quatro bloquinhos e vou tá fazendo. A gente vai fazer até completar sete pontos altos, ó. Dois. Tá dando pra vocês verem, não tá? Dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Sete pontos altos, certo? Vou fazer uma, duas correntes. Eu venho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntes. Venho aqui, faço um ponto alto. Duas correntes, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem direitinho aqui, ó. Duas correntes, tá vendo? Eu venho aqui, eu faço um ponto alto. Então, aqui, a gente tem um, dois, três bloquinhos. Agora, a gente vem aqui, ó. E vai fazer, completar aqui também nossos sete pontos altos. Eu já fiz três, que eu fiz um em cima e dois no espaço. Dois, quatro, cinco, seis, e sete. E vou dar continuação fazendo a mesma repetição aqui, ó. Tá? Mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer do outro lado. Aí, vou fazer quando eu tiver aqui, eu volto com vocês de novo. Aqui, pessoal. Cheguei, ó. Aqui, a gente começou, fez o primeiro. Aqui, a gente vai fazer aqui dez pontos altos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois dentro do espaço. Oito, nove, e dez. Dez, dez pontos altos. Faço duas correntes, venho aqui e faço um ponto alto. Ficando apenas com um bloquinho aqui agora, tá vendo? E agora, você vem fazendo aqui, preenchendo até completar os dez pontos novamente, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos altos. E segue trabalhando, ó. Agora, você vai fazer tudo que você fez desse lado aqui, ó. Você vai fazer agora desse lado de cá, certo? Ó, desse lado aqui agora, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, e daí, eu volto com vocês novamente, ó. A gente tá aqui, ó, nessa carreira aqui, que eu marquei, tá vendo? Na próxima, a gente vai tá fazendo essa aqui, ó. Essa aqui. Então, eu vou fazer o meu, aí, eu volto aqui com vocês pra gente fazer agora, na próxima carreira, a gente vai tá fazendo essa carreira aqui, tá bom? Bom, pessoal, a câmera a cada hora foca de um jeito, né? Mas, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. A gente vai fazer agora essa carreira aqui, ó. Então, eu vou contar aqui, ó. Ó. Um, ó. Vou contar aqui. Qual carreira a gente vai fazer essa aqui, ó. Vou contar uma, duas, três, quatro bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro bloquinhos. Aqui, eu já vou fazer uma sequência de dez pontos altos, ó. Ó, dois. Com o que eu botei aqui em cima, eu tenho três. Então, aqui, a gente vai trabalhar uma sequência de dez pontos altos, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Chegamos em cima da onde a gente tava fazendo aquela sequência que a gente fez de dez pontos. Então, aqui, a gente fez a sequência de dez pontos. Vamos trabalhar duas correntes e vamos pular. Um, dois. No terceiro, eu vou tá fazendo aqui, ó. Que é essa carreira aqui, ó. Vamos fazer uma sequência de sete pontos, tá? Ó, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete pontos altos. Eu vou fazer duas correntes. Venho aqui, ó. E já dou a sequência de sete pontos altos, certo? Então, nós estamos nessa carreira aqui, ó. Nessa aqui, tá vendo? Aqui, a gente vai fazer a sequência de sete pontos do outro lado. Então, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse aqui agora. Agora, vamos fazer aqui, ó, os sete pontos, certo? Ó. Tô tentando aqui focar o máximo que eu posso. Porque tem hora que o telefone fica doido. Tá vendo que ele fica mudando de cor? Então, vocês vão ver aqui que vocês vão fazer sete pontos altos. Ó. Quatro, cinco, seis, e sete. Temos uma sequência de sete pontos altos. Eu vou fazer duas correntes. E venho aqui, faço meu ponto alto. E daqui, eu já começo contando dez pontos altos, ó. Vamos fazer uma sequência de dez pontos altos, tá? Então, tudo que a gente fez desse lado aqui, ó. A gente vai fazer do outro. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Aqui, pessoal, agora, nós vamos fazer essa carreira aqui. Então, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro bloquinhos do mesmo jeito aqui, tá vendo? Porque aqui, a gente vai pular um quadradinho e vai vir no próximo. Então, é essa carreira que a gente tá, ó. Vou fazer aqui, ó. Ó. Um, dois, três. Vendo em cima desse ponto, pulando um, dois. No terceiro, eu faço. E começo fazendo aqui, contando uma contagem de dez pontos altos, ó. Ó, dois, três. Escapou aqui. Três, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Completei aqui dez pontos altos, vou fazer duas correntes, certo? Então, a gente tá aqui, ó. Agora, a gente vai fazer, vai pular um, dois. No terceiro, você começa e vai fazer apenas quatro pontos altos, ó. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos. Faz duas correntes e vem repetir aqui os quatro pontos altos novamente, certo? Ficando assim. Então, eu vou medindo, ó. Eu gosto de botar o marcador, que é pra gente não confundir. A gente tá na penúltima carreira. A próxima já vai ser essa carreira aqui, que será a última carreira, tá? Então, vamos terminar aqui, eu vou completar aqui os quatro pontos altos. Três. E quatro. Vou fazer duas correntes e venho aqui no último ponto, faço meu ponto alto. E agora, eu faço uma sequência de dez pontos altos, tá? Faço a sequência de dez pontos altos e repito aqui tudo novamente. Então, eu vou fazer o meu e eu volto pra gente fazer a nossa última carreira. Aqui, pessoal, fiz até chegar aqui, ó. Aqui, a gente vai novamente pular o bloquinho, ó. Aqui é o primeiro, o segundo. No terceiro, a gente começa fazendo aqui, ó, os nossos dez pontos altos. Então, dessa forma, pra finalizar o motivo, essa é a última carreira, tá bom? Depois, então, no caso, essa é a penúltima. E a gente vai com a última carreira, que é todinha só de pontos altos, ó. Então, eu vou completar aqui dez pontos altos, vou mostrar pra vocês qual é a carreira que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo agora essa carreira aqui, ó. Tá vendo? Tá dando pra você ver direito, ó. Nós estamos fazendo essa carreira aqui, que é a última carreira do motivo. Aqui finalizou o motivo, vai finalizar o motivo, tá bom? Que a gente vai fazer só uma metade pra ficar igual aqui, tá vendo? Então, a gente vai fazer só essa metade, essa daqui é a penúltima carreira do motivo, ela é a última. Então, eu vou completar aqui meus dez pontos altos, ó. Dois dentro do espaço e um aqui em cima, ó. Certo? Vou fazer duas correntes. Nós estamos aqui, que vamos ficar com três espacinhos, ó. O meu primeiro espaço, duas correntes, meu segundo espacinho, duas correntes, meu terceiro espaço, ó. E aqui, eu já vou completar meus dez pontos altos novamente, ó. Tudo que eu fiz de um lado, agora eu vou fazer desse lado de cá, tá vendo? Ó. E aí, eu volto com vocês, pra que a gente faça, porque essa última, essa daqui é a penúltima, a gente vem com a última carreira, que é todinha só de ponto alto, pra que fique igual essa daqui, tá? Vou fazer o meu, e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui, ó. Então, ó, vocês, vou tentar aqui mostrar pra vocês, ó. Esse aqui foi o nosso começo aqui, ó, do nosso trabalho, certo? E aqui é o nosso final, ó, o final do nosso trabalho. Tô tentando mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui já é o nosso final. Então, aqui, ó, a gente ficou com três espacinhos, igual ficamos. Um, dois, três, tá vendo? E agora, o que que a gente vai fazer? Essa carreira aqui é todinha só de ponto alto. Você não vai fazer nada de diferente, ó. É só ponto alto em cima de ponto alto. Esse é o tamanho que o meu vai ficar. Depois, eu vou ver o tamanho que vai ficar com o bico, que sem o bico, depois eu vou medir. Então, aqui, ó, no espaço, eu vou colocar dois pontos altos. Se você quiser colocar aqui, ó, na correntinha pra ficar igual do outro lado, ó. Um ponto alto aqui e um ponto alto aqui. Duas correntinhas, então, será dois pontos altos. Ó, um ponto alto em cima do ponto alto. Vem no próximo, faz dois pontos altos. Ó, um ponto alto numa correntinha. Um ponto alto na próxima correntinha, que são duas que a gente tem. Se você quiser pegar por dentro, fique à vontade, ó. E um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, você vai trabalhar dessa forma até chegar no final. Ó, fazendo assim. Se você quiser pegar aqui dentro do espaço, ó, aqui dentro, também pode. Mas eu achava melhor que a gente pegasse assim, que a gente pegue assim, porque aí fica, sei lá, fica melhor. Porque aquele outro lá, a gente fez a carreira de ponto alto nas correntinhas, certo? Ó, então, aqui, ó. Então, em cima do ponto é um ponto alto. No intervalo de correntinha, uma correntinha, um ponto alto em cada correntinha. Ó, que fica com dois pontos altos no espaço. E um ponto alto em cima do ponto alto. Então, você vai fazer assim até chegar no final, ó. Ficando assim o nosso trabalho. Bom, pessoal, finalizei aqui, ó, a minha carreira. Então, ficou igualzinho o nosso começo, viu? E agora, a gente vai fazer o bico numa outra aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que vocês façam, que vocês curtam, comentem, viu, pessoal? E compartilhem aí com as pessoas, né? Pra que venham mais pessoas. E eu tenho que agradecer a todos vocês, que são meus seguidores, que são minhas amigas, meus amigos que me ajudaram muito a chegar até aqui, aonde eu estou. Conquistar 100 mil seguidores é um sonho. Posso até ficar falando a mesma coisa. Parece assim que eu estou sendo repetitiva. Mas eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês. Porque essa placa não é minha, é nossa. Essa conquista não é minha, é nossa. Porque vocês me ajudaram muito chegar até aqui. E eu espero muito que vocês continuem aí compartilhando, comentando. Meu, muito obrigada a cada comentário, a cada compartilhamento. Eu sou muito, muito, muito grata por Deus ter botado cada um de vocês em minha vida. Então, eu não poderia deixar de agradecer mais uma vez por essa conquista. Que não é minha, é nossa, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo. E logo a gente vem com o nosso bico de acabamento, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!